Você me deu carinho Depois me abandonou Com sua falsidade Você me derrotou Porém se em seu peito Existe coração Não deixe eu morrer Jogado aqui no chão Quem soube derrotar-me Pode agora levantar-me Estendendo suas mãos Amar-me para sempre Você me prometeu Mas deste julamento Você se esqueceu Deixou-me derrotado Jogado aqui no chão Mas mesmo assim sofrendo Le dou o meu perdão Pois Cristo que foi santo Para Judas deu a mão Porém se em seu peito Existe coração Não deixe eu morrer Jogado aqui no chão Quem soube derrotar-me Pode agora levantar-me Entendendo suas mãos Eum A